O Oliver foi atacado em seu próprio flat e levado para um hospital. Há quatro suspeitos. Todos são vizinhos dele. Se eu fosse ele, mudaria para outro apartamento. Amélia disse que estava caminhando no parque desde o raiar do sol. O Henrique explicou que estava pintando em seu estúdio e que não tinha ouvido nada. O Jota disse que estava consertando seu carro. E a Sofia respondeu que estava tomando banho de banheira nas últimas três horas. Observe as mãos dessas pessoas e tente descobrir quem está mentindo. É meio estranho que o Jota, que estava consertando o carro, e o Henrique, que estava mexendo com tinta, tenham mãos tão limpinhas. Mas eles podem ter usado luvas. Por outro lado, as mãos e dedos da Sofia não estão enrugados, o que é estranho depois de a jovem ter passado três horas dentro de uma banheira. Sofia, você foi pega! A polícia ficou sabendo que tem um novo contrabandista na cidade. Três pessoas estão sob suspeita. Lucas, que é motorista escolar, Joilson, que é motorista de caminhão de bombeiros, e Daniel, que é motorista de ambulância. Todos disseram estar ocupados com seus trabalhos desde o início da manhã. Você sabe dizer qual deles é o contrabandista? Observe o carro que o Daniel dirige. Em veículos assim, a palavra ambulância geralmente é escrita de forma espelhada. Isso é feito para que os outros motoristas possam ler imediatamente a palavra invertida pelo espelho retrovisor. Bem, parece que o Daniel acabou se entregando. Finalmente, chegou o dia de o Felipe ganhar alta do hospital. Ele ficou dois meses lá e passou por várias cirurgias. Seu médico disse que ele já estava bem e que era seguro ir para casa. Mas o cara não acreditou em nada disso. Desanimado, ele foi para casa. No caminho, ele esbarrou sem querer em uma senhora idosa. Ela ficou furiosa e começou a gritar para o Felipe. Mas em vez de discutir, ele abraçou a mulher e correu para casa. Por quê? O Felipe sofria de perda auditiva. Ele não acreditou que seu problema poderia ser revertido. Mas quando ele ouviu a mulher gritando, se deu conta de que o médico havia dito a verdade. Talvez o médico devesse ter gritado. A Carla ficou até tarde no escritório naquele dia. Quando estava dirigindo para casa, a mulher estava exausta e acabou cochilando. Foi aí que tudo aconteceu. Ela saiu da pista e bateu em uma cerca. Ela não conseguiu mais controlar o carro. Ele desceu morro abaixo e acabou dentro de um lago. A Carla não conseguia mexer seus braços, pois eles estavam presos. Ela não conseguia tirar o cinto, nem abrir a porta do carro. O veículo afundou até o fundo do lago. Seria o fim da linha para a Carla? A equipe de resgate chegou três horas depois. A mulher ainda estava dentro do carro e estava viva. Como ela conseguiu sobreviver? Depois que o carro atingiu o fundo do lago, a água subiu só até a garganta da Carla. Era um lago raso. Que sorte, hein? Era o aniversário do Pedro e ele ganhou um presente que sempre sonhou ter. Uma moto. Na manhã seguinte, ele foi de moto para a faculdade e a deixou no estacionamento. Durante o intervalo, ele resolveu dar uma olhada no veículo. Agora, imagine o horror dele ao descobrir que alguém tinha quebrado os espelhos da moto. O segurança disse para o Pedro que só três pessoas haviam saído da faculdade naquela tarde. Eram o Aurélio e o Sérgio, dois melhores amigos, e a Laila, a garota que gostava do Pedro, mas que levou um fora dele. O Aurélio disse que ele e o Sérgio tinham ido à cafeteria do campus para pegar alguns sanduíches. O Sérgio confirmou isso. Depois, ele comentou que a moto poderia ter sido danificada pela Laila por vingança. Mas a jovem disse para o Pedro que a mãe dela tinha vindo visitá-la e que as duas tinham passado duas horas juntas. E aí, quem está mentindo? O Aurélio estava carregando uma sacola de papel onde estava escrito Delivery. Isso significa que os jovens pediram lanche de fora da faculdade. Então, foram eles que quebraram os espelhos e ainda tentaram jogar a culpa na Laila. Que amigos da onça, hein? O detetive Tony estava perseguindo um criminoso perigoso. De repente, o homem entrou em um hospital. Ah, não! Há várias salas lá dentro. Por sorte, estava chovendo e o criminoso deixou pegadas no piso do hospital. O detetive seguiu elas e entrou em uma sala pequena. Havia três pessoas lá, todas cobertas por curativos, da cabeça aos pés. Mas uma delas era um paciente falso. Qual? Era o cara do meio. Ele nem tinha um prontuário médico perto de sua cama. Mas tenho que admitir, ele foi rápido com os curativos. O presidente de uma grande empresa ligou para a polícia. Ele tinha certeza de que um dos seus funcionários, a Vitória, havia roubado um cartão de memória com informações secretas. Ela pretendia vendê-lo para os concorrentes. A polícia foi até a casa da Vitória, mas ela não os deixou entrar sem um mandado de busca. Os oficiais tiveram que voltar para a delegacia para providenciar todos os papéis. Quando voltaram, a Vitória já estava sentada em seu carro, pronta para fugir. Os policiais prenderam a mulher e fizeram uma busca no carro e nas roupas dela, mas não encontraram nada. Aí, quando eles estavam quase desistindo, um dos detetives descobriu onde a mulher havia escondido o cartão de memória. Quando a polícia veio pela primeira vez, a mulher estava com os cabelos soltos. Mas depois disso, a Vitória havia mudado de penteado. O cartão de memória está no coque dela. Vitória e seu coque malandro! O Miguel estava voltando da academia quando tudo escureceu. Quando ele recobrou a consciência, viu que estava trancado em uma sala. Perto da porta havia um computador com um teclado. Na tela havia um enigma. O Miguel tinha que digitar a resposta certa para a porta se abrir. O enigma era o seguinte. O que é o que é que transforma uma pessoa em duas? O Miguel digitou a palavra e a porta se abriu. Ele estava livre. Qual era essa palavra? É espelho. Puxa, pensei que era serra elétrica. Mas essa palavra aí é bem melhor. Não faz tanta bagunça. Duas melhores amigas, a Emily e a Luna, foram um salão de beleza caro e famoso. A princípio, a secretária disse para jovens que havia apenas um cabeleireiro disponível. Mas após fazer uma ligação telefônica, ela anunciou animada que havia conseguido mais um cabeleireiro. Assim, as duas poderiam cuidar de seus cabelos ao mesmo tempo. Mas durante o processo, as meninas descobriram que um dos cabeleireiros era falso. Qual deles? Os dois estão segurando tesouras comuns. Mas em vez de um spray para cabelos, o da esquerda está segurando um spray inseticida. É, estava na cara. Um homem montado em uma bicicleta arrancou a bolsa da Sarah de suas mãos. E nela estavam todos os documentos dela, dinheiro e um smartphone. A única forma de recuperar a bolsa é pegando o carro de alguém e perseguindo o criminoso. Há três veículos estacionados ali perto. Qual deles ela deve arrombar? Ups, quer dizer, pegar emprestado. Tem um homem dentro do carro azul. Isso não é bom. Se ela resolver pegar o carro vermelho, as câmeras de CCTV vão registrar a ação. Sua única opção é o veículo marrom. Ou, Sarah, não se esqueça de devolver depois, hein? A Maria e seu irmão caçula, o Alex, estavam caçando cogumelos na floresta. Peraí, caçando cogumelos? Como se faz? Caminha sorrateiramente perto deles para que não fujam? Enfim, eles começaram a discutir. O Alex ficou com raiva e saiu correndo. Após um tempo, a Maria resolveu ir atrás dele. Ela ainda estava furiosa, mas também preocupada. Pouco depois, a garota chegou a um pequeno rio. Um homem estava sentado na margem. Você viu um garoto passando por aqui? Ela perguntou. Sim, ele pegou um barco neste instante e foi para o outro lado. Mas a Maria não acreditou no homem. Por quê? O barco está mesmo do outro lado, mas os remos estão perto do homem. Como o garoto conseguiria atravessar o rio sem eles? E cadê o Alex? Será que ele foi sequestrado pelos cogumelos? Acho que nunca saberemos. A Elsa foi a uma festa na casa de sua melhor amiga. Era uma festa de enigmas. Todos os convidados tinham que decifrar mistérios e participar de desafios diferentes. A tarefa da Elsa era sair de uma sala trancada no porão. Eles vendaram os olhos dela, a levaram lá para baixo e a deixaram sozinha. Depois de tirar o pedaço de tecido dos olhos, a Elsa percebeu que a porta estava travada por um código. Ela também viu uma folha de papel caída no chão perto da porta. Havia quatro flores desenhadas lá. A Elsa olhou para elas por um tempo e digitou o código correto. A porta se abriu e a jovem voltou para a festa. E aí, qual será esse código? A Elsa contou as pétalas de cada flor. O código era 5748. O Carlos estava visitando seu amigo Matheus, que morava em outra cidade. O Matheus adorava enigmas. A noite, ele desafiou o Carlos a pegar a chave para o quarto de hóspedes, onde ele dormiria. Matheus deixou a chave cair em um balde cheio de água gelada e falou para o Carlos pegá-la. Mas ele não podia encostar na água nem usar nada para puxar a chave para fora. Naquela noite, o Carlos dormiu no quarto de hóspedes. Como ele conseguiu tirar a chave? Ele colocou o balde sobre o fogo. A água começou a ferver e foi evaporando aos poucos. Depois, o Carlos pegou a chave. E o Matheus ficou soltando fogo pelas ventas. A Nora era uma agente de seguros. Um dia, sua cliente ligou para ela de manhã. A mulher estava em prantos. Alguém tinha invadido a casa dela na noite anterior. Quando a mulher teve coragem suficiente de descer para o andar de baixo, o ladrão já tinha ido embora com todos os pertences de valor que estavam lá. Ela olhou pela janela e viu o homem fugindo. Você se lembra de como ele era? A Nora perguntou. A cliente respondeu. Estava muito escuro lá fora. Eu pude ver que era um homem alto e magro. Ele tinha cabelos escuros e estava usando uma blusa com gola V. A Nora percebeu na hora que sua cliente tinha forjado o crime. Como ela descobriu isso? Estava escuro e o homem estava fugindo da casa da cliente. Como ela poderia ver que ele estava usando uma blusa de gola V? Fala sério!